Agentes químicos para a higiene ocupacional é fácil. Eu quero te contar um caso, te contar uma história, como que isso é verdade. E talvez você tenha dificuldade nesse momento, é porque nunca te ensinaram isso. Acompanhe aqui, que eu vou te ajudar a achar os agentes químicos fáceis. Esse caso aqui, que eu vou contar para você, aconteceu com um aluno meu, do método H-O-Fácil. Não sei se você sabe, no meu treinamento do método H-O-Fácil, a gente tem as sessões de mentoria em grupo para os alunos. Essas sessões são exclusivas para os alunos, e lá eles têm a oportunidade de abrir a câmera, conversar comigo e etc. E durante uma dessas sessões, ou no outro que a gente chama, que é a mentoria em grupo, um dos alunos comentou comigo sobre a seguinte situação que ele estava trabalhando lá na empresa dele. Esse aluno era o Bruno. Na empresa que eles trabalhavam, eles tinham uma área em que era um laboratório de testes de densidade. É isso mesmo. Então eles tinham um corpo de prova em que eles tinham que fazer um teste de densidade desse material, para saber se estava dentro dos padrões de qualidade ou não. Mas você deve estar se perguntando. Poxa, Leandro, mas peraí, por que você está falando desse negócio? E o que isso tem a ver com agentes químicos? O teste de densidade era feito com mercúrio. Isso mesmo. Não sei se você sabe, mercúrio é um agente químico extremamente tóxico, com limite de tolerância baixíssimo. E olha só como que era a situação no ambiente de trabalho. Existia uma sala em que os operadores ficavam dentro dessa sala, e lá existiam os aparatos para fazer o teste de prova. Só que tem um problema, você deve estar falando, como que resolve esse problema, etc, Leandro? Como é que faz para resolver esse problema dos agentes químicos? É fácil, é só eliminar, tira o mercúrio. Porém, 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 nada é tão simples que não possa ser complicado, não é? Esse teste é o teste padrão ouro da indústria, e não tem nenhum teste para substituir. Você deve estar pensando, meu Deus do céu, como é que faz? Meu Deus do céu, agentes químicos é difícil demais, como é que faz? Olha, é simples, eu vou te dar uma aula aqui, simples assim, resumida, do que a gente discutiu nessa sessão, Olho no Olho, e a aplicação dos ensinamentos do método H-O-Fácil. O mercúrio está no anexo 11 da NR15, ele tem um limite de tolerância lá. E as exposições medidas ali foram medidas, e é simples, a medição desse agente é feita com um tubo, um tubo para medição de vapores de mercúrio, em uma vazão baixa. E aí, foi enviado para o laboratório. A medição resultou em uma exposição acima do limite de tolerância da NR15, então, teria que fazer o pagamento adicional de insalubridade. E aí, o que acontece? E aí, como é que faz? Vamos dar EPI para todo mundo, vamos resolver o problema, etc. Mas não só em insalubridade, se você fosse fazer gestão, se você olhasse pela ACGH, a exposição estava muito acima também do limite da ACGH. E olha que esse é o limite mais atualizado, mais cientificamente verdadeiro que a gente tem no momento. E aí, como é que se faz? Muita gente já ia falar assim, vamos dar EPI, etc. Mas para para você pensar. Olha para você ver que os agentes químicos podem ser tão fáceis, que basta você ter os conhecimentos, como, por exemplo, o que o ensino método H faz. Você tem lá uma sala em que esse trabalhador ficava, e os outros trabalhadores ficavam também. Então, você teria que pagar adicional de insalubridade para um monte de gente. Ó, existiam algumas situações. A primeira é a eliminação. Se a gente fosse seguir a hierarquia dos riscos, né, pensando na pirâmide investida dos riscos. Eliminação, não tem como eliminar esse risco ali, porque ele está presente. Substituição, não tem outro método padrão na indústria. Tem que usar o mercúrio ainda. Medidas de engenharia. Bom, podemos colocar um sistema de exaustão, inclusive enclausurar esse processo. É uma saída também. Medidas administrativas. Olha, será que essa turma toda precisava ficar dentro da mesma sala? Será que esse teste não poderia ser realizado em outro local? Que aí, inclusive, o meu controle de engenharia não poderia ser menor, não poderia ser tão caro? Hum, começou a pensar. E o último ali é PI, que a gente não quer fazer. Então, qual que foi a nossa recomendação e o controle? Olha, o que que acontece? Ó, pra manipular o mercúrio, esse teste deveria ser realizado em uma capela, no mínimo, especializada pro mercúrio, com capturação desses vapores e tudo mais. Então, o que que a gente fez e o que que esse aluno meu do Método H Alphazzo fez? Ele foi, desenvolveu esse projeto pra colocar uma capela, um sistema de exaustão local pra execução dessa tarefa. Simples, né? Resolveu o problema. Mas você sabe qual que é o melhor? Quando você olhava em volta, por que que aqueles demais trabalhadores tinham que estar ali durante toda a sua jornada de trabalho? Por que que esse trabalhador que, de tempos em tempos, pequenos, ao realizar as suas tarefas de ensaio de densidade desse material, tinha que ficar o tempo todo naquele ambiente exposto ao mercúrio? Por que que eu não poderia mudar o local do ensaio dos testes, que acontece mais esporadicamente, e esses trabalhadores executariam suas tarefas ali dentro de uma sala em que não tivesse contaminação? Olha a diferença do profissional. Você sabe o que que aconteceu com esse aluno meu? Ele foi promovido. Porque isso aí foi só um exemplo de uma ação que ele fez. Por quê? Olha só. Dentro dessa empresa já tinham vários e vários e vários outros profissionais ali dentro. E ninguém nunca tinha resolvido o problema. Essa empresa estava pagando adicional de insalubridade para esses trabalhadores todos. E com uma simples mudança, que é a execução desse teste de densidade com uma capela em um ambiente externo, e os trabalhadores que restam em outro ambiente, resolveu-se um problema, gerou economia para a empresa, e foi uma economia grande. E olha que não foi nenhuma medida mirabolante. Não, hein? Ele já parou para pensar nisso. Olha para você ver. Olha a diferença do profissional que é só um entregador de papel, um entregador de laudo, que só sabe entregar papel. E vamos ser sinceros, quem gosta de papel é traça, não é? De um profissional que é um higienista ocupacional valorizado. Olha, esses conhecimentos mudam a vida. Então, dominar os agentes químicos e dominar a engenharia ocupacional é uma ferramenta muito importante para que você possa ser um profissional reconhecido, valorizado, se tornar uma referência na sua área. Olha, tudo que eu te falei aqui está no método H.O. Fácil, que é o meu treinamento completo para te formar como higienista ocupacional. Se você quer ser um profissional referência na área de SST, o caminho é a higiene ocupacional. Tem um link aqui embaixo para você clicar e conhecer o método H.O. Fácil. Caso seja o seu interesse de dominar a higiene ocupacional para se tornar uma referência na área de SST. E eu vou deixar aqui do lado um vídeo para você mostrando que esse negócio de insalubridade, etc., você esquece. Esse negócio aí não serve para nada. Você tem que, na verdade, rasgar a NR15 se você quer ser um profissional valorizado e reconhecido. Veja esse vídeo aí que vai estar do lado. Obrigado. Obrigado.